Quem é que tá apaixonando aí? Rastro! Quem quer fazer amor? Rodo feicos e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona azul, doirinha de olho azul, de um em base é o pai dela Só porque sou de rio, moro num barraquinho, mas tem a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Fique seca, sai o caso, vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Fique seca, sai o caso, vamos brincar de amar somente eu e você Isso é rastro! Porra! Vamos lá! Rodo feicos e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona azul, doirinha de olho azul, de um em base é o pai dela Só porque sou neguinho, moro no barraquinho, sem a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem viver, eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem viver, eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar só eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar só eu e você Tem alguém de Natal aí? Natal, meu Tem alguém de Currasco? As sonhadinhas que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Essas malandras, as sonhadinhas que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pra favela e currasco, fica doidinha, então vem sentando aqui Nas novinhas da favela, o hit é esse aqui Essas malandras, as sonhadinhas que só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pra favela e currasco, fica doidinha, então vem sentando aqui Vamos bora As malandras, as sonhadinhas que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pra favela e currasco, fica doidinha, então vem sentando aqui As malandras, as sonhadinhas que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau, brau Vem pra favela e currasco, fica doidinha, então vem sentando aqui As malandras, as sonhadinhas que só quebrau, só quebrau, brau, brau, brau Vem pra favela e currasco, fica doidinha, então vem sentando aqui Vai! Essa é pra você se amarra No fim eu quero ouvir você dançar E o macho vai ensinar também Como se faz pra dançar no trem Essa é pra você se amarra No fim eu quero ouvir você dançar E o macho vai ensinar também Como se faz pra dançar no trem Com o direito lá na frente É rumo, mas sabe só! Vai no trem, vai no trem, vai no tempo Vai no trem, vai no trem, vai no trem, vai no trem Vai no trem, vai no trem, vai no trem, vai no trem Vai ensinar também Como se faz pra dançar no trem Com o direito lá na frente Vai no trem, vai no trem, vai no trem Vai no trem, vai no trem Vem embora Eita, nega Isso é rasteira Para a bunda, grafite A banda da galera é legal Tocando tudo Essa é pra você se amarra No fim eu quero ouvir você dançar E o macho vai ensinar também Como se faz pra dançar no trem Essa é pra geral se amarra No fim eu quero ouvir você dançar E o macho vai ensinar também Como se faz pra dançar no trem Com o direito lá na frente Tira o pé do chão E vai no trem, vai no trem Vai no trem, vai no trem Vai nega Isso Aqui é o Cinegão Onde vai O bagulho é doido O bagulho é doido E fudeu Vamos em putuca Que já tá bebo aí na vitão Hello, my baby Tô te ligando Para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas E depois se embriagar Sim, e depois Ah, sei lá Uma suíche Para poder relaxar Uma redonda Para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Me chame pra namorar Tomar uma lá no bar Tomar uma lá no bar Afogar as mágoas E depois se embriagar Sim, e depois Ah, sei lá Uma suíche Para poder relaxar Para poder relaxar Uma redonda Para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Meu Deus Tudo que eu quero nessa vida é ter você aqui comigo Se eu tenho você do meu lado, me sinto no paraíso Não posso te garantir riqueza, pois minha maior riqueza tem você aqui comigo Eu nunca me quentei para a beleza, mas eu tenho a certeza que o nosso amor é lindo Eu quero te amar, quero te tocar, me venço a sentir teu corpo ao meu Eu quero te amar, quero te tocar, me venço a sentir teu corpo ao meu Eu quero te amar, quero te amar, quero te tocar, me venço a sentir teu corpo ao meu Tudo que eu quero nessa vida É ter você aqui comigo Se eu tenho você do meu lado Eu me sinto em um paraíso Eu não posso te garantir riqueza Pois meu amanhã é riqueza É ter você aqui comigo Eu nunca lembrei para a beleza Mas eu tenho uma certeza Que o nosso amor é lindo Eu quero te amar, quero te tocar Me deixa sentir teu corpo ao meu Quando o amanhecer Eu quero você, só eu e você Eu quero te amar, quero te tocar Me deixa sentir teu corpo ao meu Quando o amanhecer Eu quero você, só eu e você Eu quero te amar, quero te tocar Mentei se sentir em teu corpo ao meu Quando aparecer, eu quero você Bate na palma, na mão, vai! Bate na palma, na mão, vai! Bate na palma, na mão, vai! Bate na palma, na palma, na mão, vai! Bate 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 na palma, vai! Bate na palma, na mão, vai! Bate na palma, na mão, vai! Bate na palma, na mão, vai! Bate na palma, 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 vai! Eu não perdo em som, com as novas salvas são Quando eu me aprecio, eu não falastei Quando eu me aprecio, eu não falastei Quando eu me aprecio, eu te la perdi Eu não me aprecio, eu não me aprecio Eu não me aprecio, eu não falastei 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 Eu não falastei, 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 eu não falastei Eu não falastei Amém. 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 E eu não guardo, dá pra me ficar de pé, dá pra tu brincar Senta, 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 senta Até o chão, mostra as calcinhas, até o chão, deixa até o chão Senta, 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 s Vem, vamo, 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 vamo. Vem, vamo, vamo, vamo. Vem, vamo, vamo, vamo. Desce, 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 velhinha que gostosa, vem quebrar pro seu malvado. Novinha cabulosa, desce, 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 desce Felícia que gostosa, vem quebrar pro seu malvado Novinha cabulosa, desce, 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 desce Felícia que gostosa, vem quebrando pro malvado Novinha cabulosa Desce, 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 feliz e que gostosa Vem quebrando pro malvado, toquinha que a mucosa Essa novinha quando chega a galera enlouquece Fina, grossa e rapidão, vindo igual mulher do chefe Abre a roda que ela dança, vem aqui mina gostosa Os anos viram nessa bunda, que novinha é camulosa Desce, 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 feliz e que gostosa Vem quebrando pro malvado, toquinha que a mucosa Desce, 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 feliz e que gostosa Vem quebrando pro malvado, toquinha que a mucosa Desce, 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 feliz e que gostosa Vem quebrando pro malvado, toquinha que a mucosa Desce, 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 feliz e que gostosa Vem quebrando pro malvado, toquinha que a mucosa Desça até o chão, vai Fácil Olha o Robinho ali O importante vai cantar no Alto Santa Rita Olha o Robinho O Robinho do Alto Santa Rita O importante vai cantar, legal, vai Vai, vai, legal Vai, vai Olha o Robinho Bota o meu poder Vai, vai, vai Olha o seu ligão Vai, vai Vai lá, Fajinha Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai 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 ハ HA Ela vai dançando com o paredão Ela vai dançando com o paredão Ela vai dançar com o paredão Ela vai dançar com o paredão Ela vai dançando com o paredão Ela vai dançando com o paredão Ela vai dançando com o paredão Ela vai dançar 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 com o paredão